Estamos começando o seu canal legal, hoje dia 9 de setembro, hoje a gente vai ter um programa mais light, diferente, se eu pegar no sono aqui não ligue não, toquei, sem brincadeira, cara, to aqui com um dos grandes safonistas que também faz parte da banda a rocha mais, né, que é o, tem o que não faz e o, que faz, que faz, o nome do cara é que faz, que faz, que faz, que faz, que faz, que faz, é nome, não é apelido, é que faz mesmo o nome dele, e no violão tá o, Joel, Joel, Joel o que mesmo, Joel Messias, Joel Messias, só tem nome bíblico aqui, a gente hoje tá, e que faz assim, ele também, além de tocar na banda, né, ele faz um, um trabalho independente, né, se você tiver casamento, se você quiser colocar no seu restaurante, você tem enterro de sogra então, só que enterro de sogra toca frevo, mas, é, é uma coisa assim, é uma coisa legal pra você ter, uma atração legal pra você ter na sua festa tudinho, e ele tem um repertório bem legal, ele puxa, puxa até aquela música shoutouts of, quem é que ela é, eu esqueci o nome dela, é, eu também esqueci, me deixa pra lá, bem, então, vou dar um beijo pra minha amiga Krika, que tá aqui, não tá de minissaia, né, infelizmente, que ela chegou atrasada, né, porque ela foi socorrida pela SAMU, porque tava cozinhando um ovo, e a panela caiu em cima dela, ela tá com o braço queimado. Fez uma tatuagem nova. É uma tatuagem, virou uma tatuagem, né, tá o braço todo queimado, fazendo ovo, bicho, ovo, meu filho faz de 8 anos, ovo, ela apanhou do fogão hoje. Cara, e como é, como foi que começou, quanto tempo tu tem de, que, bota a boca no negócio aí, que sopra aí, que toca? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, né, bicho, de estar aqui, tá falando um pouco do meu projeto solo, um programa que realmente tem uma audiência muito grande aqui no estado. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E, assim, eu fico feliz porque, assim, eu faço parte desse projeto, eu lancei esse projeto, mas, assim, era um sonho de infância, né, quando eu comecei a tocar mesmo, eu tinha lá por uns 12, 13 anos, isso tudo por conta que eu queria entrar numa banda fafarra por conta de uma menina que tocava, é, que tocava prato na banda fafarra de lá do Benedito. A menina tocava prato? É, se tornou minha namorada, minha noiva, e depois acabou pra lá, enfim. Mas o foco mesmo no começo foi esse. Você chegou a pegar essa menina? Claro que sim. Mas a pessoa que só toca prato? Não, é. Ah, aquele que, mas era banda de baile? Não, era banda de, banda fafarra, pô. Ah, fafarra, tá. Aí eu comecei a tocar no atabaque e, pra ficar mais perto da situação, aí eu comecei a tocar atabaque, taró, ela começou a fazer aula de música. Aí no que ela começou a fazer aula de música, os caras, ah, bicho, ela tá fazendo aula de música lá, ela disse, rapaz, eu vou fazer também. Aí fui. Vamos embora, não. Aí quando cheguei lá, o maestro apresentou o trombone, não foi legal. Porra, horrível aquele negócio, só pra carregar, é, batalha. Aí mostrou o trompete, tentei estudar lá, também não tinha rolado, só maestro O trombone? É, o trompete. Não. Tem um pistão que é, ele não vê os pistons, né? E tem um trompete que vê os três. E o de vara é o... O trombone. É, tem o trombone de pistos e o trombone de vara. E o ambo era a, como é, a tumba? É, a tumba, só que a tumba é pesada e poucas bandas de fanfarra. Só que a tumba é pesada e poucas bandas de fanfarra. Só que a tumba pra quê? Isso é interessante. A primeira que fizer bufo aí, né? A tumba, derrubava logo tudo aqui. Aí, aí, pronto. Aí, daí quando eu comecei a ter aula de música, comecei só a gente da partitura. Aí ele fez, aí, você vai tocar, eu disse, não, deixa eu aqui mesmo. Ele não sabia o próprio intuito, né? Aí eu fiquei estudando música. Aí foi quando apareceu uma menina lá tocando saxofone, eu disse, pô, maestro, eu queria aprender isso aí. Só que eu acho legal. Mas ele é caro, um instrumento caro, tá, não sei o quê. Só que o meu pai, na época, era diretor do Kaique, em colégio de estado lá do Benedito. Aí tinha instrumentos, né? Tudo ficava lá em casa, violão, tudo, mas não interessava por nada. Eu disse, não, mas eu arrumo isso aí. Se eu arrumar, o senhor me ensina, ele ensina. Aí, no outro dia... Você deu ganho no... Aí eu falei com o velho. Que legal. Que legal. Cara dizendo aqui, na televisão, na rede mundial, que roubou o instrumento do estado. Aí, mas tem que ver depois, pô. Tá escrito aí, né? Pertença, o governo do estado. Agora tá escrito aí. Pertença. É legal, pô. Depois que meu pai saiu de lá, aí eu passei até um ano e meio parado, por conta de... Carapa, cadê o saco? Tá lá, com o filho. Vim nem o saco não aqui. Vim nem o saco não aqui. Aí, pronto. Aí, daí eu comecei a estudar música. Só que daí, as coisas foi acontecendo, né? Aí eu fui conhecendo outros caras daqui de Maceió, que realmente já tem um nome aqui no estado, né? Que é o Elisabo Wanderberg, que é um saxofonista do Marechal, que é o cara... É um dos melhores. Marechal é bom, hein? É. Lá é o centro de músicas do metal. Eu tinha uma banda de swingueira, que era o Vai e Vem. E toda vez que a gente tinha um título de metal, né? A gente chamava o Naipe, né? E... A gente sempre ia buscar em Marechal. Os caras são... Inclusive, aconteceu um negócio muito massa, que eu achei. A gente saiu no... A gente ia tocar numa self-fest. A gente decidiu, não, vamos comprar umas roupas legais e tal, pra gente sair. A gente queria ir numa loja de fantasia, comprar roupa de super-homem. E cada um saia fantasiado de um super-herói. A gente foi do comércio. No meio do caminho... Quem conhece, não existe mais. É antigo. Tinha Ack Laser. Tinha Ack Disco. Aí, quando o vinil desapareceu, Ack Disco se tornou Ack Laser, que só vendia CD somente. Não vendia vinil. Aí, o saxofonista da banda da gente, o Bakura, o André Bakura, quem quiser pode perguntar a ele. A gente entrou na loja, perguntou... Ele adorava jazz, né, cara? Ele era apaixonado. Ele pegava o jazz e... E, com o jazz, ele desenvolvia as músicas e adaptava para o... Projeto. Para o projeto da gente. Aí, a gente chegou na loja lá e perguntou, tem CD de jazz? A gente disse, não. Tem a partir de 15, só. Bicho. É sério mesmo, eu passei uma semana rindo, velho. Toda vez que eu tava... Ô, bicho, desliga esse celular. Cara com isso, tá? Sabe que não pode ficar com o celular ligado no ar? Pô, girar. Que escolha uma moção. É... Chegaram a mensagem aqui. Sempre que você toca, toca com o... O Joel? É. Assim, é... Pelo fato de a gente trabalhar junto na mesma banda, e a gente trabalhar junto também numa loja no comércio, A gente já vinha de outra banda também tocando. A banda nem quis vim hoje, foi? A banda. A banda. Não quis vim hoje. Ficou rebolando, foi? O Lula falou, disse... Ah, a banda ganhou. Mas já tinha marcado... Quem faz? Aí... Arrocha mais. Hein? Foi. Não, mas eu queria comentar no celular. Não, eu já escuro. O Lula, o Lula. O Lula, o Lula. O Lula, o Lula. Se apresenta, meu filho. Pode dizer... O Lula, o Lula, o Lula, o Lula, o que é o que faz mais filho. Foi da nossa casa. Aí a gente... A gente já se conhecia da Face Nova, né? A gente já... Você tocou na Face Nova? A gente já trabalhava... A gente tocava junto na Face Nova. Tanto eu como o Joel. Eita, bicho. Esse bicho é desenrolado. Da Face Nova. É. Bicho, agora eu tô lembrando, cara. Não conheço, não. Você ainda vê da Face Nova. Nunca vi vocês divulgando. Nem na Face Nova. Ah, um de escondido lá atrás. Nunca vi. Geralmente, o músico sempre fica escondido. Lá... É, aí botava... Quase no camarim, né? As meninas pra cantar, as meninas ficando na frente. Estão gosteiras na frente e tal. Pra ganhar público, audiência. E a musicalidade vem da gente. É. Ninguém lembra da música. Vem uns gosteiras dançando, né? Já foi. Aí a gente sempre vem trabalhando junto. Já quando vem essa linha mais de música instrumental. Pra casamento. Geralmente, eu levo ou um playback. Porque, assim, hoje em dia, a galera tá falando tanto da crise da Dilma que o povo quer baratear o negócio, né? Vamos dizer que o valor seja X. A Dilma também influencia você. Infelizmente. Aí o valor é X. Aí o cara vai chorando, 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 chorando. Aí não dá. O valor que eu peço pra levar ele pra fazer violão, pra fazer um carrão. Alguma coisa desse tipo, né? Aí, geralmente, eu trabalho com um playback. Porque eu trabalho em cima do CD que eu lancei, né? Os caras choram muito, é bicho? Eu choro, pô. Teve uma vez que ligaram ao cobrar pro meu telefone. Aí eu atendi, né? Porque, às vezes, é meu filho e tal, tudinho. Aí disse que eu ia pra banda vir tocar aqui uma hora. Eu digo, meu filho não tem dinheiro pra pagar a ligação, mas tem dinheiro pra pagar a banda. Eu desliguei, então... Mas, assim... Mas, assim, tem... No começar o casamento já chorando assim, imagina, né? Coitado da noiva, como vai sofrer depois. Aí, pra evento de cerimônia, geralmente, eu vou só, né? E, no máximo, com um teclado e sax. Ou um violão e sax. Mas o teclado é outra pessoa. É. Fazendo teclado. Porque depende muito da questão da noiva, pô. Teclado é retalha, né? O cara faz aquela muskidung, muskidung. Não, mas... A rapaz tá tocando... Mas o teclado que eu falo não é teclado de ritmo da Raquel, não, pô. É o teclado de harmonia. Porque a Raquel toca porra nenhuma. É, só jogar lá o... Foi. Você já deu o celular pra ela, não? Não, não. Ainda não. Nem joguei o celular ainda. Não. Tá vendo a cabeça dela, pô. É. Tem uma amiga aí que saiu daqui pra... Onde foi? Pra ir ver Raquel. Meu Deus do céu. Pra ir ver Raquel. Minha Nossa Senhora. Aí, pronto. Pior que ela, a Diva Show. Não lembra? Conhece a Diva Show? Não, não. A Diva. Já ouvi falar. Naquele dia que a gente viu aqui com a Rocha Mas tu falou dela. Não, não. Fala, não. Senão vai cair a audiência. Aí, pronto. É o que acontece. Aí, eu... Hoje em dia, pra gente que vive de música, a gente tem que se virar nos 30, né? Aí, geralmente, quando o pessoal liga procurando saber o que a gente faz na recepção, que já é um papo mais diferente. Aí, eu já tenho... Eu tenho voz, violão e sax. Tenho... Violão e sax. Tenho teclado, voz e sax. Voz masculina, voz feminina. Já tocou no hotel? Já. Já. Como foi a história? Conta aí, bicho. Eu contei aqui na... Eu tava aqui com a Rocha Mas. Sim, mas... Conta aí, pô. Agora... Não. Não, pô. Eu tenho uma menina que fazia parte de um grupo lá de dança. E ela... Eu não tinha nem lançado CD nem nada ainda. Aí, a menina ligou pra mim e fez... Ah, eu queria fazer uma proposta pra você e tal. Qual é a proposta? Pra você tocar no motel. Só que no... Quando ela fala... Aí, você pensou outra coisa. Aí, eu pô. Ela tocou lá no motel? Eu vou na hora. Oxe. Só que aí era pra fazer... Um... Uma homenagem, né? Entre aspas... Também já. Pro... 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 Cara que... O cara dela lá, o noivo, sei lá, que me chegaram. No esquema, não sei lá. Enfim, aí... Rolou, pô. Mas o bicho tu ficou dentro do quarto? Não, pô. Na porta do quarto. Entrando... Quer dizer... Entrando na garagem. É. E eu tocando, né? Sim. Aí, depois que o cara fechou a porta... Não, tocou duas músicas e tal. Com a porta fechada? Não, com a porta aberta. Não rolando nada, pô. Mas assim... Naquele momento, trocando os vinhos, champanhe, essas paradas lá. Sim, mas... Na hora que começou o Sapecaiaia, você tava lá? Não, pô. Nem pegou uma brechinha. Ia ser muita emoção. Tu ia errar tudo que era nota, hein, bicho? Mas aí, foi uma... Faz pra ele ser meio... Tu ia errar a nota. Ou só quiser ficar... Vamos ouvir, bora. Vamos ouvir vocês aí, bora. Um, dois, três. Tentei, tentei. Uf, três. Tentei, tentei... Tentei, 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 tentei. Tentei, tentei com a porta. Amém. 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 É a música... Instrumental? Não. Digo autoral. Para escrever, no caso, né? Você está falando? É. A gente já vê confusão aí os caras copiando as músicas normais, como estão acontecendo aí, como estão falando da confusão do beri-beri e barabará, e... instrumental, ou então, tem um número de cifras que sejam iguais, tal? Tem isso? Tem algumas cifras que, um exemplo, é como se você realmente fosse resistir a uma... Quando você vai resistir a uma música, na verdade, a galera, ela escreve a letra, leva no cartório e só que pra você resistir, você precisa da linha melódica da música, né? Precisa? Da linha melódica da música. Ela é arranjada, com harmonia, tudo, no mínimo, harmonizada pra resistir aquela canção, aquela letra como música. Você registrar, por exemplo, a letra como poesia, já é outro processo, entendeu? É a mesma forma da música instrumental. Você escreve a música na partitura, eles registram o número que tem lá, no cartório, e daí aquela música fica sendo uma música autoral literalmente sua, né? Aí você pode realmente cobrar a questão de direitos autorais. Deixa eu mandar um beijo especial pra uma pessoa que eu gosto muito, tá assistindo o canal legal, e tá devendo aqui uma música. E ela faz de conta que toca violão, que é a minha querida, Dayane Regina, né? Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Muito bem, Dayane. Dayane Halsang. Quero ver esse negócio na prática. Negócio de ficar apostando só. Oxe, ela também toca o saco, né? A Dayane? Não, que acaba dela. Ela... Faz de conta, né? Não, pô, ela tirou uma foto aí e tal. Que maneiro que tá botando as coisas na boca. Ela gostou, pô. Esse violão aqui, ela... Maneiro que tá botando as coisas na boca. Ela fez a assinatura dela pra mim. Cadê? Dayane. Fica colocando esse negócio na boca, que não sabe. Ela já aprendeu. Dayane, só uma dúvida. Pegou a música já, você mudou. Por favor, responda aí, certo? Me dá um beijo pra... Dio. Dio, né? Dio que não é aquele instrumento pra gravidez, não. Pra evitar a gravidez. Dio é um cara. Não, é um cara. É um cara. A mulher? É a mulher, pô. A Dio, é. A mulher? A Dio. O nome dela é Dio, de apelido é uma... É, o nome dela não sei, eu sei. Só uma esconde. Pinedilta. E pra Rose? E a Dayane Rosane. Dayane? Rosane. Tu conhece também? Conheço. A Dayane. Essa fariaz é o quê? Essa fariaz é o quê? É de contabilidade. É de contabilidade, né? É. Tá um jabá da porra, né? Você tá falando desses caras, desse pessoal, né, bicho? O que é que é peixe, né? Falar em peixe? Posso falar do meu peixe também? Pode, sim. Tem, tem a gente... Eu falo a gente assim porque, como eu falei a você, pra gente entrar no mercado, a gente tem tudo, né? Aí eu faço toda sexta-feira no bar e restaurante da Jaque, que fica ali em frente da Maristona de Nassau. Toda sexta-feira de meio-dia... A outra vez? Não. Ou a outra? No farol. Farol. Ali naquela rua de frente é o Palato. Tem o Palato, tem a farmácia permanente, a PagMenos e a Academia Ferrari. Certo. Aí direto, tem o restaurante da Jaque. A gente tá tocando lá toda sexta-feira, a partir de meio-dia às duas e meia da tarde. Eu e André Rodrigues. A Dara botou aqui. Léo, meu querido, meu tesão, minha tara. Eu ainda não peguei a música toda, mas quando eu for aí eu canto pelo menos a metade. Vale? Se você botar a parte aí, acho que você não entendeu quando a moça acabar. Na verdade, nunca se amou. Siga o seu caminho em busca do meu... Bem, se eu conseguir chegar até ali, aí vale. A metade da música tem que ser até depois daí. Eu vi, eu tenho um... Meu pai tinha um CD, Paulinho do Sax. Paulinho do Sax? Paulinho do Sax. E eu tocava tudo que era música, tocava Kaoma, tudinho. Tocava Chorando Se Foi, tocava... Você sabe tocar Chorando Se Foi? Não sabe tocar. Que vergonha. A gente não pode falar uma relação, porque eu não pergunto a música. Quando eu perguntar a música, ele não sabe. Chorando Se Foi é aquela... Chorando Se Foi, Chorando Se Foi... Mas eu vou botar no repertório. Vixe, essa música toda hora... Tu sabe toda hora? Não. Dai disse que vai tocar uma pra mim aqui, combinado, viu Dai? Vou esperar... Então... Agora, pela metade não, tem que tocar toda. Vamos... Não? Deixa eu ver uma coisa. Esse violão, esse... Segura aí, viu Girafa? Segura aí. Diga esse violão, é dela? É, pô. Ela botou um violão sem saber tocar, não? Um violão? Tão bom, não sei saber tocar. É verdade que você desliga o violão dela e ela fica só fazendo o caô? Não, ela é desenrolaada, pô. É de downmute, né? Só deixar de palco. Hã? É só deixar o som só no palco, né? Só no retorno lá, pra ela... Só pra ela fazer o caô? É. Ela tá se ouvindo. Ela pensa que tá saindo lá na frente, mas não tá. Ela passou o programa todinho, agarrado com esse violão, pra tocar a música aqui. Pensei que ela não ia tocar, disse, minha filha... Bota esse bicho aí pra gente ver o que você tá falando. Não, tá aqui, meu fã de Cat. Como é? Tem que as mãos filhas foram ouvindo isso. Olha, e tem alguma, tipo a chefe, famosa e tal, que você puxa aí? Rapaz, tem uma música da Ivete, hein? Qual é? É, que ela não precisa mudar. Não precisa mudar. Tá ligado com ela. Vamos lá, puxar aqui. É, que ela não precisa mudar. 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 A família Mutante, você vai se apresentar no seu programa. A família Mutante, manda um abraço para o nosso músico mais especial. É Kefas? É. O cara botou Cafas. É, porque os caras são safados mesmo. Cafas Martins, certo? O nosso menino Pif. Pif. Os caras estão saindo em todo canto, existe não. Meia Day, que está dizendo que vai tocar uma pra mim de qualquer jeito, não quer saber nem onde vai ser, mas que vai tocar. Diz que quer ouvir Air Supply. O quê? É Supply. É Supply. Ela falou o que você sabe. Quero ouvir é Supply, qualquer uma. Supply? É, Supply. Quem pediu isso, a Day? É. Supply? Didier Júnior mandando alô também, bicho. É Supply. Day, seja mais específica, minha filha. Você sabe que palavrão é esse que você está falando aqui. Supply. É Supply. Nunca vi não. Ela está em casa mesmo. Deve estar. Toca aquela que você fez no programa aqui naquele dia, quando você veio com a mana. Ah, deve ser essa. Supply. Nunca vi nesse não, mas... Tomei. Um, dois, três, quatro... Amém. 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 Se... O nome primeiro que não é Suplei. Edi Suplei. Edi Suplei é isso não, né? Edson Play. Edi Suplei. Ela disse, bem, já que eu não sabe nenhuma do Edi Suplei, a gente vai tocar do Limão com o Mel. Bicho, veja que... Assim, a mesma linha. Daqui a pouco, ela de polentinha do Arrocha aqui, alguma coisa assim. Claro, aquela do... Eu não lembro. Tem aquela... Tem aquela... Sonho de... Na noite de... Quando ela estiver aqui, tu vai ver, eu vou ligar um... Ah, canta aquela, da... Da Simone Simara. Eu mandei a cantada do Cristiano Araújo, a... É... Você mudou pra ver se ela... É, eu canta não. Ela tem música mesmo do Limão com o Mel que a gente faz. Eu não lembro não agora. Não lembro não, bicho, agora não. Não lembro não? Só música do Limão com o Mel, não. Não omiti. Dai, minha filha, me escuta uma... Ela tá botando só... Só pedra. Desculpa, parabéns pra você. Alguma coisa assim, mais fácil. Viu? Tá difícil, tá difícil, Dai. Você tá fazendo pedidos... Não lembra. Foi essa que fez agora? Foi essa, não. É, manda ela acordar que foi essa que a música a gente tocou. É, deixa. Foi essa. Valeu, Dai. Pra você, viu, amor? Especial e tal. Saiu a semana toda pra colocar essa música pra você. Nananá. Não é? Acho que... Vou botar o tocão aqui. Por quê? Tchau. 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 Música 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 Sonho de Amor, certo? José Augusto, gravada pelo, também, pela Show de Bola, ela tá dizendo, finalmente acertou a música. Ela me paga, sexta-feira a banda toca. Aí, essa música foi gravada pelo José Augusto, é, foi gravada não, foi escrita pelo José Augusto, gravada por várias bandas, inclusive, o nosso Boca de Forno e o Val Boca. É, então, o repertório dela, sabe como é que tá no, no repertório dos caras, o nome dessa música? Rapaz, eu toquei lá, um ano em cada um, mas não lembro não. É, Nananá. Os caras, bala de Nananá. O que é? Nananá, né? Nananá, né? Mas acontece muito isso ali. É, porque, na verdade, a gente, quando pega a música, no intuito mesmo, a gente não pega lá o nome, não. Não se liga no nome. E quando vem com emendas, porque, no exemplo, no Boca de Forno, essa música vem com emendas, ela vem emendada junto com outra. Tanto, tanto no Boca de Forno, como no Val, também. Eu tive o prazer de tocar primeiro com o Val, quando ele tinha saído do Boca de Forno. Sei. Aí, acho que trabalhei lá um ano com ele. Depois, eu recebi o convite pra ir tocar no Boca de Forno. E é, eles seguem essa mesma linha de raciocínio, né? Como é tudo emenda, eles só botam lá, Nananá. Nananá, barra, um outro texto da música, barra. Aí, o cara nem decora o nome da música. Na verdade, ele decora um arranjo que vai emendando uma na outra. Desses, desse tempo que você faz carreira solo, já aconteceu alguma vez de você passar algum vexame, tipo assim, o cara pediu muito uma coisa que você, de jeito nenhum, tocaria. Bicho, é porque assim, tem muito cara que se espelha. Porque quando você fala em saxofone, música instrumental, é inevitável você lembrar de algumas pessoas que trabalham com a música instrumental já há um bom tempo. Tipo Kennedy, aquele cara que toca em cima de um barco. Eu até esqueci o nome dele agora. Toca como? Em cima de um barco. Jack Sparrow? Não, pô. Jack Sparrow, no Caribe. É... Toca em cima de um barco? É um cara da Paraíba, um coroa, que tá... Que vai ter no Jô Soares. Que vai ter no Jô Soares. É o... Quem é o Pai? Todas as 17 horas, ele tá na Paraíba. Eles fazem uma pessoa, eles fazem... É... O Pão do Sol, ele toca agora no Pão do Sol. Ah, tem um cara lá na Paraíba... Que faz isso, pô. Que no final de tarde, ele toca no Pão do Sol. Que ele que eu soubesse. Ah, aqui em Marçal tem um cara chamado Lucas Farias, que faz todo final de tarde. Ah, ele faz? Na praia. Tem um cara chamado Passos também. Tem o Lucas do Canibal, né? Tem o Lucas do Forras. Tem o Passos também que faz essa mesma vibe, assim, de estar em cima de uma balsa, tal. Tocando, pôr do sol. Acontece muito aqui, pô, em Marçal também. É... O Caragano, o que é com isso? Não, 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 não. Sim, depois passa o... Mas rola uma grana massa do... Passa o Japãozinho depois? Não, pô, eles foram contratados pelo próprio restaurante. Isso, qual é o restaurante? Ah, o restaurante. É, porque vai aquele pessoal turista, né? Pro restaurante já com essa atração. Ele vindo, tal, domingo. Enfim. Aí, assim, e falar nisso, eu queria até mandar um abraço com a galera aqui do grupo de WhatsApp daqui de Maceió, o Clube do Sax e o Saxo Safranes de Alagoas. Que são os caras que realmente mandam muito aqui. É, músicas aquelas tipo o tema de Lara, Carruagem de Fogo, que são clássicas de Antigona mesmo. Só o pessoal da Velha Guarda que pede, né? Quando você faz uma festa assim particular, tal, não sei o que aí. Porque geralmente, quando eu sei um exemplo, você contratou ou tá pensando em fazer um serviço. Vamos dizer, eu vou me casar, eu vou me casar e chamo você pra tocar no meu casamento. Você vai tocar o que lá? Você vai, é o seu repertório, não é o meu repertório. Eu já falei de quatro músicas aqui, você disse que... Sim, mas aí, que tal você falar em quatro músicas? Se eu pedisse a supleia aí, você nem sabe, era a supleia. É, se eu tivesse fosse casado, eu ia dar, eu ia dar em casamento. Daí, acabou isso. Hoje eu ia tocar, a supleia eu puxava na internet e fazia. Mas é porque assim, quando é casamento, por exemplo, você vai casar com a Day. A gente vai tá lá, né? É. Aí, você vai casar em novembro. Tu sabe que é o que eu... Já? Porra, Day. Porque aí que você toca no casamento da gente, na entrada da cerimônia. As músicas são essas. Então, a gente vai ter um tempo de trabalhar, bolar um arranjo, tudo certinho, pra tocar lá no momento que a Day tiver entrando em você. Qualquer música tu pega? Polentinha. Vamos tocar aquela do... Tem uma música que... Geralmente, as meninas pegam muito, porque é todo papo na linha sertaneja, né? Luan Santana, essas coisas. Só fazer assim e tal. Fizou com essa música? Bora. Quero ver. Tá. Vá, eu vou puxando aqui, tu vai pegando. Vá, eu vou... Vá, eu vou... Vá, eu vou... Essa música tem gente terá tanta onda com essa música. Os caras colheram o mesmo com essa música. É só fazer assim... Mais um monte de... Não vou nem dizer o que os caras fizeram no WhatsApp. Não, tá ligado. Chega diariamente esse negócio aí. Aquela menina... A Dai disse que se você... Deixou ela emocionada aqui. Ela tá já chorando. Pronto, só pra você ter uma ideia... Tem uma amiga que mora lá no bairro do Moro. Hoje ela se encontra lá na Itália. E... Por esse dia a gente conversando, ela pediu pra eu pegar essa música pra tocar, né? Ela fez, ó... Tem como tu pegar essa música pra tocar? Pra fazer um vídeo e postar aqui na minha redes sociais pra divulgar por aqui. Pô, na Itália. O trabalho chega lá. Fácil na hora, pô. Gravei o vídeo, mandei pra ela. Ela disse, não, realmente tá de parabéns. Porque muitas pessoas pensam nas músicas. Pô, eu queria ouvir... Tipo, uma música do Cristiano Araújo no sax. Tem pouco cara que toca nessas músicas. Hoje em dia a galera pensa mais quando pensa em sax. Em sax soprano, tendo um barito. Não, pensa na linha de jazz, né? E... Muitas poucas pessoas tem aquela cultura de sair de casa. Eita, pô, hoje é quinta-feira, eu vou escutar um jazz ali. Quase ninguém tem essa cultura. É legal no restaurante e tal. É legal, mas assim, você não vê a cultura da, vamos dizer assim, A galera de 20 a 25 a 26 anos sair de casa. A galera quer sair pra tomar uma, pra dançar e tal. Mas não quer sair de casa pra... Não, vou... O que mais? Vou pra... Vou pra escutar um jazz. É um gol desse tipo. Aí quando você faz uma linha instrumental com uma banda e tal por trás. Lhe acompanhando. Aí você bota uma música conhecida que o povo já escuta. Aí fica mais fácil do seu trabalho entrar e rolar um jazz nesse intervalo. Vamos dizer uma música... Você não toca nenhuma do Cristiano Araújo, né? Não. Não toca. Aí vamos dizer que eu... Que eu passo a música pra você. Quanto tempo você demora pra pegar? Um dia. Um dia? Um dia, escutou, pegou. E a Day tá... A Day tá... Dois meses não conseguiu pegar a música. E aquela é cantora. E a... É... Nem... Daí, filha. Não é possível não. Poxa. Qual? É porque, na verdade, essa música que a gente tá falando a gente faz lá na banda, mas eu só faço solo, né? Com a música. Solta. Aí. Aí vai. Será que existe alguma explicação? Eu sei qual é, né? É só a questão do cara ter o tempo pra gente pegar as músicas pra trabalhar, né? É bom, bicho. Assim, você acha que tem um mercado legal pra saxofonista? É. Agora sim, assim... Quando tá em casa com vontade de ser saxofonista, você aconselha ou...? Aconselho porque, assim, ó... Hoje em dia... É melhor ele trabalhar mesmo. Não. Hoje em dia é que o mercado tá na crise da Dilma, pra arrumar emprego tá batalha. Agora tudo é crise, né? É. Tudo é crise, né? Tudo é a Dilma. Tudo é a Dilma. Não sei se você já viu o desabafo do Fabio Júnior no... Ali é porque ele não tem tomado o gadenal dele, viu? Tinha cheirado... Uma farinha... Pesada. Pesada. Ainda também é... Ai, é assim... 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 Manda ela mandar a música depois, que eu toco pra ela. É... Liga ela aqui. Mais tarde. Amanhã depois da Xuxa a gente toca. Manda a Xuxa. Não, é só a segunda, pô. Então pronto, fodeu. Nem amanhã. Nem amanhã toca. É... Você... Você... Você só toca... Um cara que toca sax. Só toca sax? Ou se ele pegar um pistão, ele pode... Não, o cara que toca sax, ele geralmente vai correr mais pra linha de palheta. Quando a gente fala palheta, é a questão da... Que é o instrumento de palheta. O... O... Trompete, ele é a questão de bocal, né? Pra galera falar bocal. Mas fora o sax, o que mais tem palheta? É... Flau? Não, tem o sax... O sax alto, sax tenor, sax soprano, sax barítono. Como é, pai? Tem mais de um tipo de sax? Tem. Porque o sax, na verdade, a gente considera como um tipo de voz, né? Tem a voz alta, soprano, o tenor, que seriam as questões da linha de voz, né? Aí tem sax alto, sax soprano, sax tenor, sax barítono, tem o sax baixo, tem o sopranino. Aí daí, pro saxofonista, ele corre pra flauta também, né? Flauta transversal. Tu já pegou um... De vara? Um trombone de vara? Não. Já tô... Já peguei assim... Não. Já tentou, tô falando? Não. Já o trombone de pista. Tentou? Só o de pista mesmo. Hum... Esse daqui fica todo lascado, cara. O Loma Lusco tá dizendo que não pôde vir porque ele foi retocar, que ele fez uma tatuagem aqui, em cima do papiro. Com o nome Lusborati. Eu não sei onde ficou o Enamorados. Inclusive o O, do Enamorados. Não sei. Aí ele tá aqui com... Certo? Ele fez a tatuagem de Lusborati aqui atrás. Ele tá dando retocada, botando umas florzinhas e tal. Porque o cara é meio irmão. Falando nisso, eu queria mandar até um abraço pros caras, que eu fiz um freelance com os caras. Lusborati? Lusborati. Os caras são gente fina. Só amigão do cachorrão. Pilar, né? É. Pilar que eu ia embora. Os caras são gente boa. Que maneiro. O Thiago fica ameaçando o cara, porque o cara fica com todas as verdades. Seu aniversário tá chegando, a vingança... Que... Calma. Perdoar é um dom divino. Galera, queria agradecer demais a perto de vocês e dizer que é muito massa. Certo? Falar com a Dani... Com a Dani, né? Com a Dai. Se ela quiser casar, a gente casa em... Novembro. Mês propício. Aí... Vai tocar de graça, lógico. Claro que sim. Não pode cobrar, né, pô? E... E aí... Quando você der uma... Pega chorando se foi, bicho, pra próxima vez que você vem aqui. Chorando se foi. Cara, o cara tocou. Meu pai adorava, bicho. Ele ficava... Ficava... Ele criava passarinho e tudo. Ele ficava... Ficava... Ficava to... Aí, tudo passarinho... E tocando... Chorando se foi. E a Ivete nem tinha... Feito ainda a versão dela. Ele pegou... Época de caroma ainda. Chorando se foi. Eu gravo um vídeo e mando pra você. Tem um... Tem um... Tem um... Aquele solo... Tanan, tanan... Tanan, tanan... Tanan, tanan... Tanan, tanan... Pô, eu tô enxerando o cara aqui, tá? Vou começar a cobrar agora, pô. Os caras... Os caras, pô... Irmão, obrigado a vocês de hoje, viu? É... Eu sei que... Um cara que eu admiro muito. Porque pra ter o nome desse ainda divulgar... Tu nunca precisa botar um nome artístico, não? Botar um apelido e tal? Rapaz, o nome mesmo... Eu uso como nome artístico... É Kefas Martins, né? Que... Que tem aí de cara tocando... Marcelo Martins e tal. Tu já procurou saber o que é isso? Significa Pedro... Que era o nome do meu avô, né? E... Também na Bíblia diz que... Ele veio pra edificar a sua igreja. Significa rocha, né? Aquele negócio meio... Pedro rocha, né? É. Não, porque... É, porque é assim, né? Porque Cristo disse... Pedro, sobre essa pedra... Ele vai edificar a minha igreja... Isso. E nada de mal... Então, tudo lá... Isso aí. Eu vim pra edificar a igreja. Não é a minha, né? Então, Pedro... Então, galera, amanhã... Estaremos aqui, nada menos... Com The Boy Nascimento. Um dos mais maluqueiros cantores aqui do estado. Ele e seu irmão... Tedano. Tedano. Estarão aqui... A partir das 14h30... Não perdão... Porque vai ser muito massa. Certo? Mandar um abraço pro meu amigo Alex Nenês. Mandar pro meu amigo... Rony... Ó. A nova dupla sertaneja aqui de Alagoas. Em breve vai estar aqui no canal legal. E vamos... Aquela dupla. Terminando de quê? Aquela dupla... Só pra... Só uma coisa... Pra galera que... Não pegou o programa todo... Ou quiser assistir de novo... Vá no nosso YouTube... Vá no nosso YouTube... Isso. Você vai no nosso YouTube aqui... Certo? A partir das 17h... Já tá lá no ar... E você assiste... Esses caras aqui... Quantas vezes quiser... E todos os programas... Que estão... Da TV Mar... Estão lá no nosso canal. Beleza? Posso agradecer? Pode. Pode não, deve. Tem que agradecer, né? Queria agradecer primeiro... Por estar aqui, né? Apresentando o projeto. Agradecer... A galera aí que tava mandando mensagem. Mas aí cara, uma Krika viu? Tô. Ela vai pagar. Ela vai dar um vídeo. Agradecer a Krika também. Nossa produtora... Tanto com a banda como eu. Produtora... E... Queria agradecer as pessoas que estavam... A Day, né? Que tava busando aí, pedindo música. É... A Day que tá pedindo música? Não tem coisa. A Day, a Rose... A... A Rosano. A Dio, né? A Dio. A Dio. E... E lembrar que... Toda sexta-feira lá no Tempero da Jaque. Pra quem quiser conhecer um pouco... Um pouco mais do meu projeto. Bota aí de novo a rede social. A Rocha Margarida. A Rocha Margarida. A Rocha Margarida também. Bota aí de novo. Dia 18 lá no... No Tempero da Jaque. Aonde? No Tempero da Jaque. Bota aí, pronto. Quem quiser contatar o... Diga aí que nome bonito pra pegar. Que nome feita a pouco. Meu irmão, esse é apelido. Esse é apelido. Esse não é nome não. Esse é apelido. E mandar um abraço também pra galera do clube do sax. Pra galera aí do... Do... O grupo aí do X-Men, né? Os cara aí do Alan... Os Mutantes, né? Os Mutantes. Um abraço aí, pô. Eu tenho o Cabral. Hum? É... Os caras me amam. Como é? Perseguem todo o cara. Pô, ela fez a selfie. Tô olhando pra bunda dela mesmo. Ela fez a selfie. Tô olhando pra bunda da mulher. Eu olho... Qualquer hora. Vou olhar... Eu dei carona a ela. Ela ia bem aqui. Pergunta onde ela foi parar. Pergunta onde ela foi parar. Pergunta onde ela foi parar. Se ela foi pra onde ela queria. Depois. Galera, muito obrigado pela sua paciência. Pela sua audiência. Estaremos amanhã aqui com The Boy. Já falei, né? Vamos terminar com o Kefaz e... Joel. O que? Joel. Joel. Certo. Qual a música? Da Cristiano Perry. Quem? Cristiano Perry. É esse mesmo. Bora. Valeu. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.